História de uma alma Manuscrito endereçado a Madre Maria de Gonzaga Manuscrito C Ano passado Deus permitiu-me o consolo de observar o jejum da quaresma em todo o seu rigor Nunca me sentia tão forte e essa força manteve-se até a Páscoa Porém, na sexta-feira santa, Jesus deu-me a esperança de ir vê-lo em breve no céu Ó, como me é suave essa lembrança Após ter ficado junto ao túmulo, até a meia-noite regressei à nossa cela Mas apenas coloquei a cabeça no travesseiro, senti um fluxo subir, subir borbulhando até os meus lábios Não sabia de que se tratava, mas pensei que talvez fosse morrer e minha alma estava inundada de alegria Mas, como nossa lâmpada estava apagada, disse a mim mesma que era preciso esperar o amanhecer para ter certeza da minha felicidade Pois parecia-me ser sangue que eu tinha vomitado O amanhecer chegou logo Ao acordar, pensei imediatamente em ter alguma coisa alegre a constatar Perto da janela, pude verificar meu pressentimento A minha alma ficou repleta de grande consolação Estava intimamente persuadida de que Jesus, no dia do aniversário da sua morte, queria me deixar perceber um primeiro chamado Era como um suave e longico murmúrio que me anunciava a chegada do esposo Senti com grande fervor a prima e ao capítulo dos perdões Estava ansiosa para que chegasse a minha vez a fim de poder, pedindo perdão Confiar a vós, querida madre, minha esperança e minha felicidade Acrescentei que não tinha dor nenhuma, o que era verdade E pedi-vos, madre, que nada me desseis de particular De fato, tive o consolo de passar a sexta-feira santa como eu queria Nunca as austeridades do Carmelo pareceram-me tão deliciosas A esperança de chegar ao céu arrebatava-me de alegria A noite desse feliz dia foi preciso repousar Mas Jesus deu-me o mesmo sinal de que meu ingresso na vida eterna estava próximo Gozava então de uma fé tão viva, tão clara Que o pensamento do céu era toda a minha felicidade Não podia crer na existência dos ímpios desprovidos de fé Acreditava que falavam contra o próprio pensamento ao negar a existência do céu Do belo céu onde o próprio Deus quer ser a recompensa eterna Nos dias tão alegres do final pascal, Jesus fez-me sentir A ver almas sem fé, que por abuso das graças Perdem esse precioso tesouro, fonte das únicas alegrias puras e verdadeiras Permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas E que a ideia do céu, tão suave para mim, não passasse de tema de combate e tortura Essa aprovação não devia durar apenas alguns dias Algumas semanas Só devia desaparecer na hora marcada por Deus E essa hora não chegou ainda Gostaria de poder expressar o que sinto Mas creio ser impossível É preciso ter andado por esse túnel escuro para compreender a escuridão Mas vou tentar explicar por meio de uma comparação Imagino ter nascido num país envolvido por um denso nevoeiro Nunca completei o risonho aspecto da natureza Inundada, transfigurada pelo sol brilhante Desde minha infância ouço falar dessas maravilhas Sei que o país em que estou não é minha pátria Que existe outro com o qual devo sonhar sempre Não se trata de uma história inventada por um habitante Do triste país em que estou Mas é uma realidade comprovada Pois o rei da pátria do sol brilhante Veio viver 33 anos no país das trevas Ai, as trevas Não entenderam que esse rei divino era a luz do mundo Mas Senhor, vossa filha entendeu Vossa divina luz Pede-vos perdão pelos seus irmãos Aceita comer pelo tempo que quiseres O pão da dor E não quer levantar-se dessa mesa coberta de amargura Onde comem os pobres pecadores Antes do dia marcado por vós Mas não pode ela dizer em seu nome E em nome dos seus irmãos Tendes piedade de nós, Senhor Pois somos pobres pecadores Ó Senhor, mandai-nos justificados para casa Que todos aqueles que não estão iluminados Pela luz resplandecente da fé A vejam finalmente luzir Ó Jesus, se for preciso que a mesa suja por eles Seja purificada por uma alma que vos ama Aceito comer o pão da provação Até o momento que vos agradar Introduzir-me em vosso reino luminoso A única graça que vos peço É a de nunca vos ofender Madre querida O que vos escrevo não tem sequência lógica Minha pequena história Em que se assemelhava com o conto de fadas Transformou-se de repente em oração Não sei do interesse que tereis Em ler todos esses pensamentos confusos E mal expressos Enfim, madre Não escrevo minha obra literária Mas por obediência Se vos aborreço Vereis pelo menos que vossa filha Mostrou boa vontade Portanto, e sem desanimar Vou prosseguir com minha pequena comparação A partir do ponto em que a deixei Dizia que a certeza de um dia ir longe do país Triste e tenebroso Me fora dada a infância Não acreditava apenas no que ouvia dizer Por pessoas mais instruídas que eu Mas sentia no fundo do meu coração Aspirações para uma região mais bonita Assim como o gênio de Cristóvão Colombo Fez-lhe pressentir a existência de um novo mundo Quando ninguém tinha pensado nisso Também eu sentia que Uma outra terra Me serviria de morada estável um dia Mas de repente o nevoeiro que me envolve Torna-se mais denso Invade minha alma E envolve de tal maneira Que não é mais possível ver nela A imagem da minha pátria Tudo se evaporou Quando quero que meu coração Cansado das trevas se envolvem Repouse com a lembrança De um país luminoso Ao qual aspiro Meu tormento aumenta Parece-me que as trevas Pela voz dos pecadores Me dizem zombeteiras Sonhas com a luz Com uma pátria perfumada Pelos mais suaves olores Sonha com a eterna posse do Criador De todas essas maravilhas Acreditais Sair um dia Do nevoeiro Que te envolve Avança Avança Alegra-te Com a morte Que não te dará O que esperas Mas uma noite Ainda mais profunda A noite do nada Madre querida A imagem Que quis vos dar Das trevas Que envolvem Minha alma É tão imperfeita Quanto o esboço Comparado com o modelo Porém não quero escrever mais Receio blasfemar Receio até ter falado demais Ah, que Jesus me perdoe Se o magoei Mas ele sabe que Embora sem o gozo da fé Procuro pelo menos Realizar as obras Creio ter feito Mais atos de fé Neste último ano Do que em toda a minha vida A cada nova ocasião de luta Quando meus inimigos Vêm me provocar Comporto-me com bravura Por saber Que é covardia Bater-se em duelo Viro as costas Para os meus adversários Sem dignar-me Olhá-los de frente Mas corro Para meu Jesus Digo-lhe Que estou pronta Para derramar Até a última gota Do meu sangue Para confessar Que o céu existe Digo-lhe Que estou feliz Por não gozar Desse belo céu Na terra Afim de que ele O abra Para a eternidade Aos pobres incrédulos Assim apesar Dessa aprovação Que aparta de mim Todo o gozo Posso clamar Senhor Vós me cumulais De alegria Por tudo O que fizestes Pois existe Alegria maior Que a de sofrer Pelo vosso amor Mais íntimo É o sofrimento Menos aparece Aos olhos Das criaturas Mais ele Vos alegra Ó meu Deus Mas se o impossível Que fosse Devesseis Ignorar Meu sofrimento Ainda seria feliz De suportá-lo Se por meio dele Eu pudesse impedir Ou reparar Uma única falta Cometida Contra a fé Madre querida Talvez vos pareça Que exagero Minha aprovação De fato Se julgais A partir dos sentimentos Expressos Nas pequenas poesias Que escrevi Durante este ano Sou uma alma Repleta de consolações E para quem O véu da fé Está quase rasgado Mas não é mais Um véu para mim É um muro Levantado até os céus E que encobre O firmamento estrelado Quando canto A felicidade do céu A eterna posse de Deus Não sinto alegria alguma Pois só canto O que quero crer Às vezes A verdade Um raiozinho De sol Vem iluminar Minhas trevas Então a aprovação Cessa por um instante Mas depois A recordação Deste raio Em vez de causar Minha alegria Torna minhas trevas Ainda mais densas Ó Madre Nunca senti Tão bem Como o Senhor É compassivo E misericordioso Só me mandou Essa aprovação No momento Em que tive A força De suportá-la Creio que Mais cedo Ela me teria Mergulhado No desânimo Agora Subtrai-me Tudo o que poderia Encontrar De satisfação natural No desejo Que tinha do céu Madre querida Parece-me Que agora Nada me impede De levantar voo Pois não tenho Mais grandes desejos A não ser O de morrer De amor Santa Teresinha Do menino Jesus Rogai por nós Diz-me o mundo A festa De cantar Não percas teu perfume Tua vida Utilmente procura empregar Não percas teu perfume Tua vida Utilmente procura empregar Tua vida Tua vida Tua vida Tua vida Tua vida